E aí galera, beleza? Gente, eu tava mexendo no HD meu aqui Um HD externo antigo com uma pasta de backup E eu acabei encontrando um joguinho de GMS DOS Aqui da época de 1900 bolinha E pra vocês terem uma ideia Eu achei 4 joguinhos lá na minha pasta E resolvi ver como que era, né? Relembrar, tive que instalar até um emulador de GMS DOS Porque é na época de 1990, anos 2000, por aí E eu vou tá começando aqui Pelo... um joguinho interessante, legal Que é o Commander King Que é esse comando, ó Deixa eu entrar aqui na pasta Vamos entrar nisso aqui Ele era feito pela ID Software Na década de 90, né? Fala a história aí de um menino que chama Acho que é Billy Blazer, se eu não tô enganado É um menino que viajou no espaço aí E tem várias historinhas dele aí, vários jogos Mas esse aqui especificamente É o... tá com o nome na camisa dele aqui, ó É Command King and Goodbye Galaxy Galaxy, né? Galaxy aí tem esses robôs Eu lembro dele só mesmo A gente chamava do joguinho do menino E aí vamos ver aqui É... sobre ele Vamos dar uma entradinha aqui Vamos iniciar um novo jogo Vou colocar no modo fácil aqui Só pra gente testar A interface aí Não, o barulhinho tá estranho Eu lembro que esse negócio aqui Tinha um barulhinho diferente Vou dar um ESC aqui Deixa eu configurar Configure Som de... Ah... Ah, deixa eu colocar um som de Blaster aqui, ó Beleza Tem música? Ah, vamos colocar Também música, né? Beleza Vamos voltar aqui Retornar pro jogo Ó Agora com musiquinha Ficou melhor, hein? O negócio tava com musiquinha de speaker Nossa, eu tô muito ruim E aqui basicamente é isso Você tem que escapar desses robôzinhos aí, ó Pegar essas vidinhas Nossa, eu jogava isso aqui demais Eu cheguei e virei esse joguinho Correu Tentar de novo, não Vamos sair com o Amargedon, né? Ai, esse joguinho era muito da hora A gente brincava muito na década de 90 Anos 2000 E eu achei esse joguinho aqui Achei interessante Deixa eu pôr um pouquinho pra demonstrativo Coloca aí pra demonstrar Aqui, eu acho que tem essa função Cadê? Finalizar jogo Finalizamos Vamos sair aqui Ah, tá aqui, ó Demonstrativo Vamos entrar em demonstração Pois é, esse joguinho aí Teve várias versões dele Versões mais simples E ele foi melhorando E depois ele sai uns outros também É uma série de joguinhos do nosso amigo Billy Blaze aí Que vira o Commander Keen Assuma esse nome Ó, pegou a arminha, beleza? E esse é um dos jogos que eu achei aqui A gente jogava muito Isso aqui Na minha época Meu computador não tinha nem kit multimídia Os mais velhos aí vão saber Que é o kit multimídia Uma placa de áudio Mas duas caixinhas de som Então, na minha época A gente não tinha kit multimídia Era o som do speaker mesmo Os mais velhos vão lembrar disso Deixa eu sair aqui Não existe não Se você sair do anulador Vou entrar aqui no Dave Que é um outro joguinho também antigo Deixa eu ver aqui Ah, tá com esse a mais aqui Que não existia Esse joguinho que eu virei ele também Eu tenho vídeo salvo em algum lugar Eu tinha postado uma vez No meu Na minha página no Facebook Uma Como se diz Uma transmissão E aí Esse joguinho Eu tenho que achar Onde é que tá Esse vídeo Se futuramente eu achar Eu posto aí Joguei que é muito bom também Você tem que ir pegando Esses diamantes Eu vou acelerar um pouquinho aqui O propósito é pegar Esses diamantes Esses coraçãozinhos E sair pela porta aqui Você tem que pegar aí Os troféus E vai passando E faz Vai passando Vai ficando mais difícil Opa Quase Estou vendo a palavra Eu não lembro se esses joguinhos São 10 fases Ou 4 fases Eu não tô lembrado Mas eu vou tentar lembrar Ele pega um foguetinho Recap E aí eu resolvi Ó Essa aranha Tira na gente Matei a aranha Matei Aí Estou tentando Continuar Passar essa fase Pra gente testar Um outro dele Ixi Morreu Pegou fogo ali Beleza Vou sair aqui Fora esse Eu achei a versão 2 Dele também Não tá entrando ele aqui A continuação dele Tem uma outra versão Ainda depois dessa Que eu não tenho aqui agora Eu já cheguei a ver Esse aqui é numa mansão Cheia de zumbi É muito da hora também Você atira Recarrega a sua espingarda Tá vendo Pra cima Pra baixo Aqui em cima Tem um segredinho Que eu lembro até hoje Você tem que dar Dois passinhos Pra frente E pular Olha só Aqui dentro Eu acho que tem uma vida Eu tomei Ó Tem um negocinho Em cima Eu tomei esquecido Faz muito tempo Que eu não brinco isso aqui Isso aqui era na época Do Na época do Computador Comido XP Galera Bom que é imortal Eu pulo e não morre Não Vocês viram Vou carregar minha arma Aqui Abre isso aqui Aí vai aparecendo Uns zumbis Uns aranhas Uns negócios aqui Nas fases Adiante Vou subir aqui Eu to acelerando Porque eu to com pressa De passar essa fase E aí sim A gente vai passando De fase Andando dentro Nesse mapa Dessa casa Tem um subterrâneo Porão Tem uma cisterna Nessa aqui Aparecem uns bichos Verdes Que tipo Uma lesma Presa na parede Pula na cara Da gente A lesma aqui embaixo A lesma também aqui embaixo Apareceu a lesma Tem aranha Tá vendo Tem uma aranha No andar de bar Recarregou a arma Entrar aqui A aranha aqui em cima Aí eu vou deixar ele pegar Para vocês verem Ih pegou Vou sair aqui Esse é mais um jogo A continuação daquele Do Dave Vou sair dele aqui também Mais um outro joguinho Aqui Foi o Comand Keen Dave Dave 2 Ah tem um último aqui Ele tá com o nome de pedras Mas não é pedras não É porque na pasta Estava nomeada como pedras É o Dot Valley F1 Vou começar Esse joguinho é bem simples Você tem que pegar Essas pedrinhas aqui Essas diamantes Essas esmeraldas E aí À medida que você pega Você vai mudando de fase Aí tem uma fase A mais ali Tem umas pedras Elas podem cair em você E se ela cair em você Você morre E tal Tem esse bichinho aqui Das cavernas aqui Se você abrir espaço Aqui na terra E deixa ele sair Ele corre atrás de você Então tem esse problema aí Vamos pegar aqui Eu vou passar aqui direitinho Eu creio que muita gente Que for ver esse jogo aqui Não vai nem saber Do que eu tô falando Esses jogos de MS-Dólar Mas muitas pessoas Que tiveram aí Windows XP antes Windows 98 Milênio Edition Tinha alguns joguinhos Esse aqui instalado Às vezes o programador Que formatava o computador Colocava E por aí vai Passando de fase Vamos pra próxima Vou deixar a pedra cair em cima Só pra vocês verem Vou passar aqui A pedra cai Tá vendo Quase que ela me pegou Pegou Aí morreu O cidadão aí Da pena Então vou sair dele aqui E basicamente É isso galera Esses joguinhos Que eu encontrei No HD aqui De MS-Dósa Você lembra de mais algum Joguinho de MS-Dósa Antigo aí Que você costumava brincar? Eu tenho outros Que eu lembrava Mas tem que ver Se eu consigo encontrar Mas é isso aí Obrigado aí por Assistir o vídeo E não se esqueça Se puder Se inscreva No nosso canal Caso não seja Inscrito Valeu Tudo de bom